Explode PE, tá tipo efeito nuclear Dembili, tu tá ligado que tu é do C e já cria, né? Meu avançado favorito É o Dom, porra! Oh my God Que é o Mano Dembili Do jeito, do jeitinho que eles gostam Pediu pra tirar foto e falou no ouvidinho Pedrinho, eu tô com sede, eu tô querendo leitinho De vestido vermelho gostosa ficou no grau Me leva Dembili pra poretinha do mal Elas imaginando na toca do Lobo Mau Hoje eu tô tipo Lobo Mau, tô atrás da Chapeuzinho Ela é muito linda e me deixa cair tio Vite de envermelho essa menina em tempera não Deixa, 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 vai me dar um sentadão Hoje eu tô tipo Lobo Mau, tô atrás da Chapeuzinho Ela é muito linda e me deixa cair tio Eu tô novinha safada e gosto de putarinho E me deixa cair tio Eu tô novinha na minha mão, só pra me envolver com os crios Vite de envermelho essa menina em tempera não Novinha safada aí, gosta de putar, 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 putar Olha só tipo o lobo mau, porra atrás da chapeuzinho Ela é muito linda e me deixa caidinho Bota, bota, bota pra descer E se tome É os avançados Explode pé, tá tipo efeito nuclear Pediu pra tirar foto e falou no ouvidinho Pedrinho, eu tô com sede, eu tô querendo leitinho De vestido vermelho, gostosa, ficou no grau Me leva de embeleza, que é a boraquinha do mal Elas imaginando na toca do lobo mau Hoje eu tô tipo lobo mau, tô atrás da chapeuzinho Ela é muito linda e me deixa caidinho Vestido em vermelha, essa menina em temperamento Deixa, 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 vai me, vai me dar um sentadão Hoje eu tô tipo lobo mau, tô atrás da chapeuzinho Ela é muito linda e me dá Sou uma nova safada e gosto de puta E me deixa caidinho Ela é muito linda e me deixa caidinho Vestido em vermelha, essa menina em temperamento Sou uma nova safada e gosto de puta Puta, 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 puta Hoje eu tô tipo lobo mau, tô atrás da chapeuzinho Ela é muito linda e me deixa caidinho Bota, bota, bota pra descer Mando, dê bem, é É os avançado, porra